O meu Deus que me faz sofrer, pra não guardar em meu coração, e pode tanta jura de amor, eu recebi a sua ingratidão. O novo amor existe em meu lugar, leitando os beijos que já foram meus, ouvindo a mesma mentira cruel, que eu também ouvindo o cabeceiro. E quando um outro me falai, como me ingratidão, a um braço voltarai, florejo meu perdão, não me me aperdoai, mas ainda quero ver, e volte logo meu amor, sem você não sou ninguém. Fiz esquecer a sua ingratidão Para tentar me ressentir a luz Mas eu preciso dos carinhos seus Igual a beira, precisa da flor Igual a beira, precisa do sol Igual os peixes, precisa do rio E eu também preciso de você Sem seu amor, meu mundo está vazio Quando outro me mandai Com a minha ingratidão A meu braço voltar Enflorando meu perdão Não deviam perdoar Mas ainda quero ver Oh Tiago, meu amor Sem você não só ninguém Ei! Eu estava falando para mim Tchau, tchau.